Fala galera, beleza? Eu sou o Serey e hoje eu venho aqui, tá experimentando com vocês o Battlefield Hardline Beta. Não dei uma olhada antes, então eu vou junto com vocês, tá vendo o que está oferecendo isso aqui pra nós, esse jogo, o novo jogo, The Battlefield, que será lançado este ano ainda de 2014. Bom, como vocês podem ver, nós temos o Multiplayer e Options. Options, o de sempre, ok? Sensibilidade, podemos mudar os botões clássicos e Left para canhoto, né? Left class default. Tá, eu vou jogar com o modo clássico aqui. Mas é isso aí, é Gameplay, Áudio e Vídeo, os de sempre, tá pessoal? Vamos voltar, vamos aqui, interessa. Multiplayer, vamos ver como está isso aqui. Kick Match, escolher os servidores da Join Tutorial. Vamos poupar pra ver o que acontece aqui. Kick Match. Dois mapas nós temos. Blood Money e Haste. Vamos experimentar o primeiro. Não explica se é Team Death Match, se é tipo Conquista ou... Chaos em downtown Los Angeles. É esse modo... Reis. Ok. Goade de Starves. Sky five, julgando linha,elve. Sky five é a história exclusiva. Conta isso para nossos espectadores, essa história contene imagens gráficos. Pelo jeito aqui o nome do mapa é High Tension Oh pessoal, uma coisa que eu percebi, tudo bem que é beta, mas tá demorando muito o load Nossa, o load no início eu até pensei que tinha dado problema que não saia da tela preta E a abertura do jogo, tá? Vamos aguardar um pouquinho Aí, começamos o jogo No menu aqui nós podemos escolher então as classes, Operator Mechanic, que é Mecânico, Enforcer E Profissional Profissional ali, dá pra ver quem é Sniper Enforcer é Suplimento Mechanic Engenheiro E Operator Assalte Vamos no C Operator O que nós temos que fazer aqui, tá? O R1 é a mesma coisa, é pra marcar Oh, eu ganhei uma caixa aqui Pura Pura Eu sou noob, hein? Oh, acertaram na minha cabeça, rapaz O cara bom de mira, hein? Meu Meu Ah, temos veículos Esquema de sempre, pessoal É Perafield O que nós podemos customizar? Ah, temos a Armas aqui, ó Classe Operator M16A3 Ponto 38 Ponto 38 Snoob Temos o Primeiro Socorro Nada no segundo Gargat Gargat Oh, temos o Reviver Putz, tem que comprar tudo agora É... Então não temos nada de início Granada e Melee Tá Veículos E o time Temos 100 dólares Ainda não dá pra comprar nada Oh, pessoal Sou bem noob, viu? Então Não estranhe Nossa, que apalada no negócio aqui, cara Estou... É, galera Tomei mais uma detonada aqui agora Caramba O que acontece se eu pular aqui? Ah, paraquedinha Tá, vamos que vamos O carrinho Elevador Caramba, velho Tá difícil, hein? Pô, caramba Caramba, tá fácil não, hein? Tá min, né? Noob do jeito que eu sou E terminou a jogada aqui, pessoal Perdemos Perdemos Morri três vezes Mas treinou Oh, noob do caramba Jogamos do lado Dos latrões Certo Dears Overview Nós ganhamos Vamos dar continuidade aqui Para ver Qual que é O que nós temos de veículos aqui? Motinha Vamos ver Vamos ver Esse aqui Nossa, sempre tem os engraçadinhos, né? Uh, atropelamos o carinha ali Legal Oh, tem que ir lá em cima Na bandeira Meu, esse E rei É um 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 Mais dois O jeito é atropelar os caras aqui Viu Opa, opa, entrei um no calço no outro dia, vamos voltar, volta, 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 volta. Opa, 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 op . . . . .قط . . . . . . O que é que nós temos aqui? Quem está atirando aqui? Quem que atrás daquelas malas? O que é que é? O 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 que é? Pegaram pelas costas Vai tomar banho, cara Certo Coletar a Grenade Caramba, catei todo mundo aqui. Estou a little sore. Take this med kit. Okay. Thanks. Suspects address! Med kit for ya! Shaking heavy fire! Target in range. He's the best! They got me pinned down! Med kit for ya! I'm out of trap! I'm going to protect the bags. Suspects are on the other. Hey, med kit! I'm out of trap! I'm out of trap! I'm out of trap! Hey, take me out! Hey, hey, take that officer! I'm out of trap! Ah, fala sério, cara! Sem granada, sem nada também, eu ia falar pro cê, viu? Tinha acabado as granadas. O, da pra usar aqui, cara! Suspects are on the move. They have taken a package. Pair pitch is on the ground. I don't want to kill you. Suspects are on the move. Look at the lags. Look at the lags. If we kill lags, we kill them. Noob do caramba. I, right? I can't see you. I'll see you. I can't see you. I can't see you. I can't see you. Eu tenho um tiro no braço, cara. Oh, meu. Tá certo. Nós podemos tentar aqui. Tem que tentar pegar o cara pelas costas aqui, né, meu? Fala sério, velho. Fala sério, velho. Fala sério, velho. Fala sério, velho. Dá um gostei no canal, dê suas dicas, converse com a gente pra ver o que pode ir melhorando, né? Pra melhor agradar vocês, jogos que vocês acham legal pra tá colocando aqui no nosso canal. Foi mais uma apresentação pra vocês aí sobre o Betterfield Hardline Beta, né? Só uma dica pra vocês que querem, entrem no site betterfield.com e ali fazem o cadastro, fazem o login, né, da origem ou login da sua PSN ou da sua live, ok? E vão te dar um código pra liberar o download. Pessoal, fica aí na paz, fica aí, se divirtam e um abraço a vocês todos. Aqui é serei, até mais, tchau, 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 pessoal.